E aí, galerinha, beleza? Eu tô aqui na Irlanda, em Dublin, competindo no Campeonato Mundial de Karatê. Nunca tá, nós não conseguimos nada. E na minha luta, em equipe, a gente passou pra final. Então amanhã, que é no domingo, nós iremos disputar a final da nossa equipe, final do comitê. E eu ainda não lutei, que a minha luta vai ser amanhã também, que é no domingo, porque não teve tempo pra poder competir no horário. Então é por isso que vai ser amanhã. E aí, galera, tudo bem? Ata Zoyan aqui. Tô aqui, eu quero agradecer o apoio de todos aí, que confiaram na gente. Eu não consegui nada no Catar. Na luta, eu perdi de 3 a 2 na primeira, mas não acontece. Na próxima, aí, vamos com o peso pra cima deles. Mas muito obrigado mesmo por confiar no nosso potencial. Na próxima, a gente vai fazer bem melhor. Muito obrigado, pessoal. Tchau, tchau. Tchau.